Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento? Claro TV Legos Containers Loja do Flamengo Online Espaço Rubro Negro Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal Fala galera, saudações Rubro Negras Isso aqui é Flamengo Diretamente aqui de Foz do Iguaçu Ainda estou aqui a caminho de Porto Alegre Nós vamos lá estar acompanhando Flamengo e Grêmio Jogo da Copa do Brasil Primeiro jogo, jogo de ida Lá na Arena do Grêmio E a gente hoje com algumas notícias Eu estava no Paraguai, passeando com o meu amigo aqui Flaraguai Tour Fique ligado aí no Instagram Flaraguai Tour Passeio, o cara leva pra boa A gente vai falar daqui a pouco Você que está chegando aí no canal Se inscreve aí, aciona a notificação no sininho Deixa aquele like maroto no vídeo Flamengo muito perto da contratação Está aqui do lado da gente Ele é daqui Paraguai, Cidade Leste É aqui do lado, é um bairro do lado aqui que vocês falam Exatamente O Pires da Mota Vizinho aqui do meu amigo Do Ali Paraguai, Cidade Leste E aí? O pessoal gosta muito dele aqui Gosta, gosta demais Até sendo sempre convocado pela seleção Ele estava no Olimpia E agora se transferiu para o San Lorenzo Bom, ótimo jogador Ótimo marcador Vocês gostam dele aqui? Gosto, gosto demais Dizem que cada enxadado é uma minhoca É uma minhoca Vai na raiz, né? Toma muito cartão Toma muito cartão Mas a informação, gente Até do VN Casagrande A gente tinha falado para vocês Primeira mão Que o Flamengo tinha mandado Uns representantes para cá Informação do amigo nosso O Júlio E aí o Flamengo tinha mandado Uns representantes para cá Eu falo para cá Porque a gente está do lado da Argentina aqui também É fronteira aqui com a Argentina E o Flamengo tinha mandado Representantes E a gente tinha passado para vocês Que a primeira proposta do Flamengo De 4 milhões de reais Não tinha sido aceita E que agora O VN Casagrande Traz a informação Que depois de muita insistência O San Lorenzo aceitou Liberar o paraguaio O jogador O Pires da Mota Que é um excelente volante Jogou pela Copa América Dois jogos Jogou também pelas eliminatórias Pela Seleção Paraguaia E aí o negócio ainda não é dado como certo Porque tem alguns detalhes O contrato ainda não foi assinado A diretoria do Flamengo não comenta isso Enquanto não fechar E... Cara, a missão mais importante Que é aquela que fizeram com o Vitinho também Que é de convencer o time a liberar Foi feita Então é aquele negócio Tá praticamente O Flamengo vai fazendo um timaço Vai fazendo um timaço Uma pena porque Ele não vai poder jogar a Copa do Brasil Não, infelizmente não Copa do Brasil não Mas ainda dá tempo pra Libertadores E dá tempo pro Brasileiro O Brasileiro é só setembro Que encerra Porque a inscrição pra Copa do Brasil Era hoje Era hoje Então Copa do Brasil A gente não vai contar com o Pires da Mota Então o Flamengo vai precisar muito do Coediar Né E aí É aquilo que a gente tá falando O jogador fez Ah, a gente A informação que a gente trouxe aqui no canal Você até Acho que você até acompanhou Que eu falei Que ele queria jogar no Flamengo E isso seria determinante É o caso do O Flamengo perdeu alguns jogadores nessa janela Pra outros times O Flamengo perdeu agora o Gustavo Gomes Pro Também paraguaio Vocês conhecem bem Estava no Milan Perdeu agora Tá indo pro Palmeiras Mas por que isso? Alguns jogadores Quando querem vir pro Flamengo É o fator determinante Pro Flamengo conseguir a contratação deles Caso do Vitinho O Flamenguista O Pires da Mota Que tem a assessoria De amigos próximos nossos Que fizeram a cabeça dele Que era uma boa Vim pro Flamengo Né Inclusive Nós temos um amigo nosso Que é amigo dele O André Xavier Você já até ouviu falar do André Xavier Então Muitos desses jogadores O próprio Lucas Alves Que estava sendo também Conditado no Flamengo Que é assessorado pelo André Xavier São caras que trabalham no meio Ele trabalha com o Rodrigo Caetano Hoje É assessor Mas são caras que trabalham no meio E que são rubro-negros Exato E aí eles fazem todo um trabalho também Né Profissional Mas ele fala muito bem Ele fala a verdade O Flamengo paga em dia O Flamengo tá com dinheiro O Flamengo tem O segundo CT ficando pronto Né São dois CTs Que um vai ficar pra base O outro pro profissional O melhor da América Latina Que a gente tem aqui no canal Pra vocês Eu vou botar aqui um card aqui Vou tentar Porque eu tô sem meu computador aqui Mas Vocês podem procurar aqui no canal Tá Eu vou tentar fazer isso No computador do hotel Botar o card aqui Né Nesse momento Que eu falo sobre o Ninho Porque tem o CT do Ninho A matéria exclusiva Mostrando as obras nossas aqui No Ninho Libera aí ó Pra ver a pauta aqui Eu tô com a pauta anotada aqui Depois a gente vai mostrar Um passeio nosso no Paraguai Hoje Pra vocês verem como é Com o Ele vai Ele tá fazendo aí o Instagram dele Hoje pra vocês entrarem O Flaraguai Tour Cara top Ele e a esposa dele Fazem todo um trabalho aqui Levando vocês nos melhores lugares Galera Não deixa de se inscrever no canal Eu vou continuar falando as notícias do Flamengo Falar do treino do Vitinho Mas é muito importante Vocês se inscreverem no canal Porque a gente vai falar Até sobre uma outra possibilidade A gente já falou Dos jogadores paraguaios Que um tá vindo pro Flamengo Outro tá indo pro Palmeiras E tem aqui de perto Aqui pertinho também Aqui no sul do país O Guga 19 anos Lateral direito Lá do Jogador É do Havaí Fechou com o Sevilha Infelizmente Fechou com o Sevilha Informação que fechou com o Sevilha Tá É E aí a gente Fica triste Muita gente dentro do Flamengo Inclusive Tava Botando pilha Porra Paparazzo Bota pilha lá No Do Flamengo Do Flamengo Tratamento E com isso Ele não viajou Ele não viajou Visando o jogo de sábado Lembrando que É Muita gente achava Que ele não jogaria mais Pelo Flamengo E tal Vamos ver o que acontece Paolo Guerreiro Fora Desse jogo aí Da Copa do Brasil Que ele deveria ser reserva Até porque o time foi muito bem É Hoje no treinamento Questão lá do Vitinho Vitinho já fez assistência Tá Isso ele jogando pelo lado esquerdo Sensacional o treinamento do Vitinho Fez assistência Tá Olha só O que o Vinícius jogava O do Geovânio É O que o Vinícius jogava Ele jogou na esquerda Fez assistência Pra gol do Geovânio E depois quando reduziram o campo Botaram no campo menor Ele fez um gol Bateu cruzado Entendeu Chute Pode ver também a marcação em cima Né No ataque Cara Sensacional Todo mundo impressionado Tá Como é que o cara Já chegou com Muito bem E tem aqui uma Uma situação aqui Sobre ele ter Na entrevista coletiva lá Que ele deu pra Flá TV Né Deu Na verdade a Flá TV publicou Ele falou o seguinte Eu registrei alguns momentos Que eu acho importantes aqui Que ele tá à disposição Do Barbieri Né E que o Barbieri deu algumas dicas E ele tá preparado Então Ele contrariando o que a gente falou mais cedo Exato Ele falando que tá preparado sim Né Pode contar com ele pro jogo da quarta-feira É isso aí Pode contar E o Bandeira de Melo Sobre possibilidade de renovação do Guerreiro Também não descarta Né A gente Eu tava falando do Guerreiro Esqueci de falar isso Ele falou que não tem novidade Mas que estão trabalhando Pra manutenção do Paolo Guerreiro Então pra alegria aqui do Ale Que ele adora o Paolo Guerreiro Né É um bom jogador Muito bom jogador Né Muito bom É Atualmente eu não tô gostando não Cara Mas eu respeito E na primeira parte Nela da atividade Foi só treino tático Hoje lá no treino A gente tá falando do treino E depois teve essa coletiva Né O Vitinho foi muito bem Aí teve a coletiva É E aí Na coletiva tiveram alguns momentos Falou que o momento mais marcante Pra ele Na vida dele com o Flamengo Foi o gol do Petkovic O gol de falta Contra o Vasco É Que não tinha nem palavras Sobre Ter sido apresentado lá no Maracanã Pra torcida no gramado Que Não conseguiu nem chorar Porque já Já tinha chorado tudo Muita emoção É Não tem Não tem palavra pra explicar É E só agradecer a nação rubro-negra Né E Sobre Também o Ricardo Lomba Falando sobre a operação Pra trazer o Vitinho Dizendo que foi um namoro É Que eles conseguiram Transformar em casamento Olha aí Final feliz né É Pô Eu já tô conseguindo isso Quero ver Olha só Queria parabenizar Ele falou Queria parabenizar o Noval E o meu amigo Bruno Spindle Também Meus parabéns Spindle Belíssima contratação Trazer um rubro-negro Pro Flamengo É muito importante Né Que foram decisivos na negociação E a gente espera que ele tenha muito sucesso dentro de campo Foi o que falou o Ricardo Lomba Nosso vice-presidente de futebol Que traga muita alegria né É E agora tem mais uma negociação sendo fechada Que a gente falou dos representantes lá Que foram fechar com algum jogador Argentino Que tá na Argentina Mas é paraguaio né Qualquer momento E já que a gente tá falando de paraguaio né A gente já falou todas as notícias que a gente tinha pra trazer pra galera Tem uma situação muito importante pra gente falar aqui hoje Tem uma chance de eu te encontrar de novo Nas quartas da Libertadores Explica pra galera o que que pode acontecer Se o Flamengo tiver Se o Flamengo pegar o Libertar Eu acho que o primeiro jogo é aqui Eu acho que é aqui né O primeiro jogo seria Eles tiveram uma campanha boa Boa Seria no Maracanã né E o segundo jogo Mandarinho lá em Assunção Ah então dá pra acontecer aquela situação que você falou Exato Então olha só Gente O Flamengo pode pegar o Libertar O Libertar vem bem que ele falou Eles aqui acompanham muito o campeonato paraguaio também Tem muito paraguaio Muitos amigos paraguais O pessoal aqui acha que o Libertar vai eliminar o Boca Vai Pelo que o Boca vinha representando ultimamente O Libertar é um bom Um forte candidato né O pessoal aqui tá confiante Confiante E se o Flamengo se Deus quiser passar pelo Cruzeiro E o Libertar passar pelo Boca Podemos se enfrentar E O Flamengo mete um 3x0 O que que acontece? O Flamengo meter 3x0 o primeiro jogo lá O que que acontece? Fala pra eles o que acontece Eles vão lembrar Se acontecer isso 3x0 no Maracanã O jogo será passado aqui em Cidade Leste E todos estariam convidados pra cá O cara pegaria a passagem pra Foz do Iguaçu Pra Foz do Iguaçu Como é o nome do estádio? 3 de fevereiro Estádio 3 de fevereiro O Corinthians jogou e aconteceu exatamente isso O Corinthians jogou em 2011 E o Atlético Mineiro em 2012 Eles ganharam bem no Brasil Aí o pessoal aqui precisava de grana Pegou e Vendiram o jogo aqui Pro Paraguai Pra galera do Brasil Tem muito torcedor do Flamengo Corinthians e tudo mais aqui Exato Então, tá vendo? Olha uma possibilidade aí Já pensou? O jogo do Flamengo Se o Flamengo dá uma sapatada no Libertar Então Eu já tô torcendo pra ser o Libertar Porque aí eu já venho pra cá A gente vai junto Ainda tem isso, né? Tem como ir de ônibus Como é que é? Pra Assunção? Se por acaso o Flamengo O jogo foi 1x0 o Flamengo lá E o jogo foi na Assunção Assunção Chegamos aqui na fronteira 4 horas e meia Já estamos em Assunção Vai de ônibus Vai de ônibus Tranquilo Seguridade total O cara que quiser ir Compra a passagem pra Foz Pra Foz de Iguaçu Passa na fronteira Em 4 horas e meia Tá em Assunção Olha a dica aí, galera Eu vou torcer pro Libertar Porque Passar pelo Boca Porque eu quero voltar aqui Se isso acontecer Flamengo e Libertar O nosso amigo Papa Aqui estará informando Tudo certinho pra vocês Mas é fácil É fácil, fácil Show de bola Vou mostrar pra vocês agora A nossa visita hoje Com um guia como esse Eu tô feito, meu irmão Nossa visita lá em Cidade de Leste Lá não, aqui Tudo lado aqui, ó Cruzando a ponte Da amizade de Motortais Que é um companheiro Lá do outro lado Que é um paraguaio Demorou nem 3 minutos Aliás, acho que 2 a 3 minutos A gente já tá aqui, ó Literalmente Dentro do Paraguai De mototáxi Aqui nós estamos no caminho já Pro jogo Flamengo e Grêmio Em Porto Alegre Parece a nossa correria Nossa viagem aqui E você vai passear Juntos mais bem Esse negócio é rápido, cara Rápido 2 minutos A gente tá dentro do Paraguai Como é que foi? É, 2 minutos Você viu? Não, né Você queria carimbar Que sem graça, cara Que loucura Aqui a gente já tá A gente já tá em Cidade de Leste Cidade de Leste A Monalisa é aqui A Monalisa Casa China A casa China A famosa Casa China Mas dá uma dica pra galera Qual o melhor lugar pra comprar? Sério Sem Monalisa Você vai pagar preço alto, né? Preço alto Que seria um produto Que no mercado aqui tem Os lojas boas Seriam o Cell Shop, né? A Mega O Atacado Games Pra quem quiser comprar Jogos, né? Muita loja bacana aqui Vamos lá Vamos lá Vamos levar a gente aonde agora? Vamos aqui na Aqui na Jebaia agora Vamos ver as películas Capinha Estamos aqui, ó Estamos aqui na loja De um São Paulino, cara Isso Então se eu te digo uma coisa Tô comprando na tua loja Hoje você tem que O cliente você tem que, né? Eu respeito Ninguém respeitar Então segue o líder, tá? Quem segue o líder? Tô empatado já Tá não Dois pontos, cara Não adianta Continua, continua, continua 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 seguindo Estávamos sem coediar Melhor jogador Passa pra galera aqui Que quer vir no Paraguai Essa, qual é a loja aqui? É o Mundo Celular Na galeria Jebai Quiser comprar aqui Passa pra eles aqui O preço de iPhone Por exemplo Muita gente pergunta isso Depende do cliente Por exemplo, um iPhone X Um iPhone X Tá 1.070 Mais ou menos Varia, né? Às vezes, né? Exatamente 1.070 Mas o preço mais barato Que nos Estados Unidos 100 dólares Por quê? Por que o preço aqui É mais barato que nos Estados Unidos? Porque a gente paga Um pouco menos que lá Uma loja aqui no Paraguai Olha lá O Manto do Flamengo Olha aí, ó Rubro Negro Tá vendo, galera? Ganhamos de 4 ontem, né, cara? É, tá bom, né? Mas você é Paraguai ou Brasileiro? Eu sou árabe Ah, árabe Ah, é árabe Que nem você Então os árabes vêm pra cá E viram Flamengo, é isso? Viram Flamengo Vem de Líbano Flamenguista, cara Ah, show de bola Peça, não vira Flamenguista, não É desde o Líbano Flamenguista, né? Um libanês aqui no Paraguai Gente boa, amigo do Ali E olha só Olha o carro dele Vocês estão brincando, né, cara? É Flamengo, cara Isso aqui é Flamengo Até morrer Flamengo desde o Líbano Não, eu venho na 97 Contra Vasco E ganhamos Foi lá no Maracá 84 mil Carioca, 96 em Vic Aí, ó Sabe tudo Sabe tudo Não é brincadeira Eu tô conversando aqui Porque eu tô impressionado O Censo, né? Que tira, né? Faz a pesquisa Que fala que o Flamengo Tem 40 milhões de torcedores no Brasil Ele não faz o Censo no Líbano Não faz o Censo aqui no Paraguai E eu tô impressionado E eu tô impressionado Que chegou mais um aqui Libanês É nóis Fala português, lógico Mora aqui Mas fala pra galera Em árabe Pra que time você torce? Eu torço Aí fala Tá vendo? Os três são libaneses Os três torcem pro Flamengo Então eu quero saber Aí tem um palmeirense Um palmeirense Mas esse aí Vai fazer o que? Não tem mundial, né, cara? Não tem mundial Então Não tem mundial Ele não pode ser internacional Porque ele não tem mundial Mas, cara Olha, é impressionante Se a gente botar na ponta do lápis O Flamengo deve ter 50, 60 milhões De torcedores ao redor do mundo É mais Você acha que é mais? É mais Ele tava mostrando aqui Fotos de filho, sobrinho Todo mundo com a camisa do Flamengo Eu tô com setinha em casa Meu sobrinho e meu filho São flamenguistas Até morrer Nasceram E até morrer flamenguistas Então, gente Lá no Chile Tem a Fla Chile Aqui tem a Fla Paraguai, né? Fla Paraguai Fla Paraguai Então, cara O Flamengo é o maior Agora o Ali me trouxe No melhor quebabe, né? É quebabe, né? É Chauama Chauama Melhor Chauama da região Olha só Galera, que top Aqui, como é que o cara faz Pra chegar aqui? O cara que atravessou a ponte Como é que ele chega aqui? É... Duas quadras da Mona Lisa Subi Três quadras Mas subir do lado da Mona Lisa Você sobe reto aqui? Isso A direita Sobe três quadras E já tá aqui E o cara que quiser Arrumar um flamenguista Pra ajudar aqui a passear no Paraguai Fazer compras Você ajuda? Ajuda, claro Se for flamenguista Aí você fecha um valor e... Fecha um valor e... Transporte, passeio Tudo, tudo Tudo, tudo Que for possível Na mão a gente faz Eu vou colocar então Nesse vídeo aqui na descrição O teu contato Pode colocar? Pode, pode Claro Quem vier pra Foz E quiser... Uma ajuda aí Um guia Você trabalha com vendas Aqui no Paraguai E você faz esse tipo de coisa Você leva a pessoa pra ver Comer Comer Tudo que quiser O que é o bom aqui? Fala pra gente O que é o bom aqui pra comer O chão é de frango E tem o de carne também, né? Esse aqui é o alho-alho, hein? Aham Agora nós vamos experimentar O... Suarma? Suarma? Chawarma Olha aí O meu é misto Hummm 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 Fantástico Downtown 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 é complicado Coloca arroba dtfilmes E você vai ficar sabendo Tudo que tá rolando Bastidores Cenas exclusivas Do Candidato Honesto 2 Um sucesso de bilheteria Por causa de você 30 de agosto Nos cinemas Você não vai perder João Ladrão Roubou meu coração João Ladrão Roubou meu coração Estrela Cabeça Afuarda São Totod Que Feliz É Feito Obrigado.